Para comprar é simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e begaline, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça o seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. O jeans é o nosso carro-chefe. Nosso vestido longo de jeans se torna uma peça coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Temos com alças e leve abertura nas laterais, com manga, com cinto regulador da cintura, com fleche, com botões. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do jeans, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha, roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site vendoatacado.com Rádio. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto